Olá queridos amigos do canal Católicos de Maria, antes de mergulharmos na informação crucial que compartilharemos hoje, quero convidar cada um de vocês a se inscreverem, curtir e compartilhar esse vídeo. Fique até o final, pois o que temos a discutir é de extrema importância para nossa comunidade católica. Aqui em nosso canal você encontrará tudo o que precisa saber sobre a doutrina católica, desde profecias da Virgem Maria e Jesus Cristo transmitida por videntes, até pregações de padres e atualizações sobre o Papa Francisco e muito mais. Irmãos, prestem muita atenção a essas informações vital. Este alerta é do vice-primeiro ministro britânico Oliver Den. Ele nos aconselha a nos prepararmos para possíveis cortes de energias e apagões de internet. Den destaca a importância de ter lanternas, rádios, pilhas e velas e um kit de primeiro socorro em casa, para enfrentar tais emergências. Além disso, ele anuncia o lançamento de uma Academia de Resiliência Nacional, visando preparar pessoas e empresas para ameaças futuras, como pandemias, desastres naturais e ciberataques. O governo britânico lista diversos riscos, incluindo o mau uso da inteligência artificial, eventos meteorológicos extremos. Isso é impressionante, pois sabemos que não tem nenhum vínculo religioso. Isso me faz lembrar da mensagem de Nossa Senhora de Medigorge em 1985. Ela nos convida a ter objetos sacros em casa, como velas bentas, uma arma espiritual contra satanás. Considerando as profecias sobre o 2024, é relevante estocar itens essenciais. Não estou dizendo que isso está relacionado aos três dias de trevas, mas uma preocupação. Precisamos ficar atentos e confiados em divina providência. Amados irmãos, essas informações fazem refletir sobre a nossa dependência da tecnologia em um mundo interligado. É vital, como mencionado pelo ministro britânico, estarmos preparados para uma eventualidade. Isso me lembra das palavras de Nossa Senhora de Medigorge, onde ela nos aconselhou a ter velas bentas em casa, como uma proteção espiritual essencial. Devemos considerar que, mesmo sem querer associar isso ao profetizado três dias de trevas, a preocupação é fundamental. Pode ser um momento de privação, onde a solidariedade e a comunidade se tornarão essenciais. Vamos confiar que, assim como rezamos o Pai Nosso, o Senhor não nos faltará, seja no aspecto espiritual ou material. Gostaria de ouvir a opinião de vocês nos comentários sobre essa importância à orientação. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo. E se ainda não fez, inscreve-se no nosso canal. Agradeço a todos pela audiência e a participação ativa da nossa comunidade. Que a paz e as bênçãos estejam com cada um de vocês. Até a próxima. Amém.